Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos de mais notícias de famosos. Bem pessoal, mais aí um casal de famosos que o relacionamento chega ao fim. Murilo Rufi e Marília Mendonça. Ela diz nos stories dela que hoje ela nem bem acordou. Abriu os olhos e já tinha ali uma matéria falsa que não foi aquilo que aconteceu. Olha só o que ela diz, depois eu conto pra vocês o que foi que saiu nessa matéria. Olha só. Estou falando uma coisa que pode prejudicar uma pessoa, um cara guerreiro, um cara batalhador demais, que não tem nada a ver com isso que vocês estão falando. Então presta bastante atenção o quanto o boato pode detonar com a vida das pessoas. Bom, primeiramente o Murilo é um cara que sempre me respeitou em tudo. Nós nunca tivemos a prática de mexer um no celular do outro, nunca teve isso, tá? Jornal Extra, nunca existiu isso, tá? Bem pessoal, uma manchete já diz assim. Marília Mendonça termina namoro com o Murilo Rufi após ver troca de mensagens em celular do cantor. E ela dizendo ali que não é verdade, que isso pode detonar com a vida de uma pessoa e que é mentira, né? Mas chegou sim, gente, ao fim o relacionamento dela com o Murilo. Após um ano e meio, eles não estão mais juntos. E aí a matéria diz que pessoas próximas ao casal, diz que foi ciúme da Marília que pôs fim a essa relação. Apesar de não serem casados, ela marcava em cima mesmo, no meio ali. Sertanejo, todo mundo já sabia que as coisas não iam bem. E Marília sempre foi apaixonada pelo Murilo contra uma amiga do moço. Ela pegou o celular dele e achou que ele estava se engraçando com alguém. Essa é a matéria que fez a Marília Mendonça vir nos stories e ali se explicar que eles terminaram, mas eles têm um filho juntos e que eles têm muito respeito um pelo outro. Terminou, mas que ele é um excelente pai, que é um pai presente. É isso que ela diz nos stories. Veja mais um pedacinho do que ela fala do moço, gente. Bom, mas que fique claro que meu término do Murilo não teve nada a ver com ciúmes, não teve nada a ver com traição. Ele é um cara de respeito. É um cara massa que eu sempre vou admirar. Se eu parei de seguir ele, que vocês viram aí, é porque dói ficar vendo a pessoa. Bem, Marília Mendonça disse que ela não gostaria de ficar passando o que está acontecendo na vida dela, pessoal. Porque falar de um término de relacionamento não é legal. Seria legal falar de coisas boas que está acontecendo. Mas por conta dessa matéria que saiu aí no jornal, então ela veio ali se explicar que ela não tinha o hábito e nem ele de olhar no celular um do outro. E que ele é um homem íntegro e tudo mais. E que está tudo certo. E que eles vão continuar sendo amigos. Mas está aí, gente. Mais um término de relacionamento no mundo dos famosos. Ok, gente? Bye, bye. Até meu próximo vídeo. Deixe aí nas considerações dos comentários o que vocês acharam de mais um término aí de famosos. Bye, bye. Até meu próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto